Olá pessoal, eu sou José Luiz, vamos para a nossa quarta aula do nosso curso completo de Microsoft Excel. Hoje nós vamos começar a trabalhar com fórmulas. Quem não assistiu as três primeiras aulas vou deixar na descrição. Não esqueça de assistir as três primeiras para você já ter uma boa noção para começar a trabalhar com fórmulas. Ok? Vou iniciar aqui um documento novo. Deixa eu montar o zoom aqui para vocês visualizarem. Acho que eu não vou trabalhar muito mais do que isso aqui. Bom, aqui no A2 eu vou criar aqui, vou colocar operação. Copie aí no seu. Vou deixar aí também para quem quiser copiar a tabela já vai estar pronta, né? É só baixar e usar, tá? Mas quem quiser ir fazendo junto também é aproveitável. Eu vou colocar aqui o valor 1. Nós já aprendemos, né, que é só vir aqui no cantinho arrastar, ó. Olha lá, o valor 2 e o valor 3, ó. Olha o tempo que ele já me poupou. E aqui eu vou colocar resultado. E aqui eu vou colocar resultado. Nossa, ficou bom, hein? Resultado. Vocês devem saber quais são as quatro operações básicas da matemática, né? Que é o adição, subtração, multiplicação e o divisão, né? Multiplicação aqui, exceder o tamanho. A gente já aprendeu, né? Só dois cliques ali. Aqui no valor 1 eu vou chutar aí, né, qualquer valor. Vou colocar 3 aqui, 5 aqui, 8 ali. Aqui no subtração eu vou colocar apenas dois valores, para ficar fácil que vocês entenderem. Vou colocar 10 e 3. Multiplicação também, né? Vou colocar 2 e 5. E no divisão a mesma coisa, 20. E aqui eu vou colocar 2. Bom, agora aqui no resultado, pessoal, nós vamos criar aqui uma fórmula que vai fazer esses cálculos aí para nos ajudar. Toda vez que você vai iniciar uma fórmula, você inicia com o sinal de igual. Para quem não sabe, ele fica ali em cima, né? Lá em cima tem os números, né? Que variam de 1 a 0, né? Aí você vai ter o hífen e depois o igual. Então, vou colocar ali o igual. Eu quero pegar esse cara aqui, né? E como é a adição, então é o sinal de mais, né? Mais esse cara aqui. Vou dar um enter. Olha lá, ó. Opa! Faltou ainda, né? Vou clicar aqui, ó. Olha lá, ó. Vou continuar, hein? Foi até bom cometer esse erro para vocês verem que dá para clicar ali e alterar a fórmula ainda. Agora sim, ó. Tá as três ali, ó. B3 mais B6 mais D3. Ô, BC. Falei errado, hein? B3 mais C3 mais D3. Olha lá, 16. Lembrando que se a gente vir aqui e alterar, né? Vou colocar aqui 5. Ele altera o resultado também, né? Ou seja, e se eu colocar tudo zero? Deixar aí em branco. Olha lá, ó. Depois que a fórmula está pronta, ó. Agora eu venho aqui e coloco os números que eu quiser, ó. Vou colocar 2 aqui, 8 ali e 100 aqui. Olha lá. Então, você pode deixar tudo em branco e deixar só a fórmula pronta, né? Lembrando que se eu quiser ver a fórmula, é só clicar aqui. Ela aparece aqui em cima, ó. Tem aluno meu, né? Que às vezes vai e faz na calculadora e vem aqui e digita aqui, ó. 110. Só que se o cara colocar só os 110, a hora que eu clico lá em cima vai aparecer 110. Então, significa que a pessoa, né? Se der o trabalho de calcular na calculadora. Pra colocar aqui. Então, atenção a esse detalhe, né? A fórmula sempre aparece lá em cima. Quando você quiser saber qual a fórmula que a pessoa usou aqui, hein? É só clicar e olhar ali em cima que você vai ver qual a fórmula que é. Subtração. Sinal de igual, né? Como a gente viu, sempre começa pelo igual. Quero pegar esse valor menos esse valor. Olha lá, ó. Funcionou. Mesmo caso aqui. Igual. Esse valor. Aí é um asterisco, né? Ele fica em cima do 9 ali no bloco numérico. É... Ou o número 8 ali, né? Do bloco numérico de cima. Vou colocar um asterisco. Enter. Divisão. Mesma coisa. Igual. Opa. Não aqui, né? Aqui. Igual. Esse. Aí é o barrinha. Esse. Olha lá, ó. Funcionou. Se eu quiser dividir 100 por 2. Aqui eu quero multiplicar 6 por 5. Agora eu vou selecionar aqui a linha 1. Eu vou mesclar, né? A gente já aprendeu. Aí eu vou colocar aqui, ó. Operações básicas. Lembrando que essas aqui são fórmulas básicas também, tá? A gente vai aprender fórmulas avançadas aí nas próximas aulas. Vou selecionar aqui a tabela inteira. É... Ah! Antes de colocar qualquer outra coisa, pessoal. É... Vou só colorir aqui, ó. Pra vocês verem uma coisa interessante. Vou colocar aqui. Um amarelo pra esse. Um. Laranja pra esse. Esse que eu vou deixar em branco mesmo. Notem que se você vir aqui no arquivo e clicar em imprimir. Olha lá, ó. Não aparecem as linhas. Muita gente me procura pra perguntar isso aí. Como faz pras linhas aparecerem, tá? Vamos voltar aqui. Ou pressionar ESC no teclado lá em cima à esquerda, né? Pra aparecer as linhas, pessoal, tem que vir aqui em cima, clicar, segurar, selecionar a tabela toda. Aí você vem aqui, a gente aprendeu isso aqui, ó. Todas as bordas. Agora sim, ó. Se eu for lá no imprimir. Olha lá, ó. Agora aparece, né? E só aparece aqui aquilo que eu coloquei borda, ó. Note que o resto não aparece. O que é interessante, né? Se fosse aparecer, você ia gastar mais tinta. Pra imprimir todas aquelas células em branco, né? O que é desnecessário. Ok? Então aprendemos aí já a trabalhar com fórmulas básicas. Você vê que é bem simples, né? É só colocar o igual quem você quer, né? Aí você coloca, né? O que que você quer. Se você quer somar, se você quer dividir, se você quer colocar menos, se você quer multiplicar. Aí é só colocar o sinalzinho, né? Entre aqui, né? As duas células. Muito fácil, né? Então, pra quem não sabia, né? É muito fácil. Já vou renomear aqui, se já aprenderam a fazer isso. Também vou colocar aqui, ó. Fórmulas. Fórmulas. Ali em cima, operações, né? Vou colocar fórmulas aqui embaixo. Básicas. Vou colocar uma cor aqui também, né? Vamos colocar aqui, esse azul. Se eu for o próximo, já tá ali, ó. Fórmulas básicas. Ok? Lembrando que eu vou deixar na descrição aí, pra quem quiser baixar esse arquivo. Vai ter ele do jeito que eu fiz aqui. E vai ter ele também em branco, só pra você completar os valores e colocar, né? As fórmulas. Ou só as fórmulas, né? Eu vou ver ainda como que eu vou deixar aí pra vocês. Ok? Então, é só clicar aí no link aí embaixo pra baixar. Clicar no botãozinho, vai ter uma contagem de 5 segundos. É só clicar em fechar e baixar. Então, pessoal, não se esqueça aí de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as próximas aulas. A gente vai ficando por aqui. E valeu! Tchau! 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 Tchau!